Música Tudo bem, seu nome? Matheus Matheus, legal, Matheus, você veio com quem? Vim com meu pai, tá lá no fundo Tá lá no fundo, legal, obrigado pela presença, tá gostando do show? Tô, tô Tá, você já tinha sido hipnotizado? Não Não, legal, né? Quais são os dias da semana, você conhece? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo? É isso, né? Ah, eu aprendi que sim, né? Ah, você aprendeu que sim, né? Acho que é, né? Também, eu acho que é, não sei, mas tá certo? A gente vai tirar essa dúvida aqui, tá bom? Seu nome? Paola Paola, legal, Paola, você veio com quem? Eu sou o Gruzinho, meu namorado Cadê o pessoal da... Vim com a Paola? Ah, tem um aqui, tá bom Legal, Paola Ah, quais são os dias da semana? Vamos tirar essa dúvida aqui, vai Segunda, terça, quarta, quinta, ssss Pois a quinta é o quê? Fala pra ela É o sábado, né? É o ssss Mas não tem ssss? É sábado? Não, são sete dias da semana Então faz aí Segunda, terça, quarta, quinta, ssss Sábado e domingo Tem ssss-feira, né? Ssss-feira? 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 Ah, sei lá, não sei Tô confuso, né? Ah, acho que é sábado Então, eu também Não, é ssss Não, é Gila Ssss-feira? Sete dias Domingo Pé, domingo Domingo Domingo? Pera Fala, fala pra ele Tá vendo? Ssss-feira Ssss-feira Segunda, terça, quarta, quinta Ssss-feira 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 Pode crer Pode crer, né? Ssss-feira 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 O seu nome? Beatriz 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 Com quem, Beatriz? É uma amiga Cadê a amiga da Beatriz? Tá ali no meio Desculpa, quantos dedos você tem em cada mão? Cinco Cinco, cinco mais cinco? Dez Levanta os braços assim Bem alto, assim O pessoal lá Perfeito, conta pra gente então Em voz alta Vai lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez Ué? Você não falou que cinco, cinco mais cinco são dez? Vai de novo que eu acho que tá tendo algum problema Vamos lá, vamos lá Vai lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez Tá certo isso? Tá Tá Qual que é o seu nome? Júlia Júlia veio com quem? Júlia Com meu namorado e com dois amigos Ô pessoal da Júlia ali em cima Levanta então Vamos ver você, Júlia Já que você falou que o dela tá certo Então levanta assim, Júlia Vai lá pra gente, por favor Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove Dez Dez Onze Onze Você já tinha visto isso antes, qual que é o seu nome mesmo aqui? Eduardo Eduardo, você viu que incrível isso, Eduardo? Sim Você acha que elas estão certas? Errado Por quê? Cinco mais cinco dá dez Dez, tá, então depois, o que que tá faltando lá? Tá faltando sete Perfeito, isso, muito bem É, provavelmente alguma coisa aconteceu aqui com vocês Porque, por exemplo, a Branca de Neve, ela tem Tinha quantos anões? É... É... Tá O pessoal falou ali, eles estavam preocupados ali Quantos dias da semana? Um falou que tava faltando um, outro Quantos dias tem a semana? Hã? Hã? Quanto? Hã? Conta você, por exemplo, segunda... Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Quantos são? Um, dois, três, quatro, seis, oito Oito, perfeito É, perfeito Não Que não? Não São quantos? Eita Você também esqueceu? Não, segunda, terça, quarta, quinta Sábado Diminuto São seis Seis Ela falou que era oito Ela falou que que é oito São seis? São seis, né? Não São sete Ah, então tá bom Ah, tá bom Ah, tá bom Ah, tá bom